Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Separei dois fortezinhos, um para rir e outro para chorar, né? Vou deixar para a gente rir primeiro e chorar depois, porque parece piada, né? Parece piada o que vocês vão ver agora aí. Amassa aquele dedão no like se ainda não for inscrito, se inscreve em nosso canal. Só lembrando que está azedando lá para o Verde, para o Barbudinho, né? Mais um país reconheceu e provou, mostrou as tais atas. Um país pegou, mostrou. Não, mas está aqui as atas verdadeiras, são essas. O Verde perdeu e a Maria Corina foi a vencedora. Vamos ver como o Barbudinho vai reagir diante disso. Parece que foi a Colômbia, né? No outro vídeo, vocês vão acabar vendo no vídeo de amanhã, eu vou estar soltando essa matéria aí. E ontem, durante uma entrevista ao podcast O Assunto do Portal G1 da Globo, o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, discutiu com a jornalista Natuza Neri. Num determinado momento, Natuza acusa da Atena de manterupting, um termo em inglês utilizado para indicar quando um homem interrompe desnecessariamente uma mulher. A gente vai ouvir essa cena e depois a gente comenta. Eu acho que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistado. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor me deixa... Você disse que eu teria uma hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar antes de determinar. Seis minutos e respondi todas. Seis minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que seis minutos na entrevista. Candidato, o senhor já ouviu falar de uma expressão? O senhor já ouviu falar de uma expressão? Você não pode resolver? Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que o senhor já ouviu falar de uma expressão chamada mente erupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Bom, nas redes sociais, internautas recordaram uma entrevista feita pela mesma apresentadora, Natuza Neri, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E nesse bate-papo, o clima foi muito mais tranquilo, amistoso e teve até música no violão. Cheguei aqui e perguntei se era fake news esse negócio do violão. Ele disse que não. Ele já deveu tocar. Ele já te viu tocar, então. Mas ele mandou um violão aqui, ó. Não. De jeito nenhum. Você acha que eu preciso confirmar essa apuração? Não. Não. Olha aí já. Já viu a nota sozinha. Está finalizando. Bom, deixa eu jogar essa para a Ana, que a Natuza, então, alegou o mente erupting, que seria um termo em inglês usado aí para quando o homem interrompe a fala de uma mulher. Ou seja, alegou uma questão de gênero ali durante uma entrevista com o candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena. Queria perguntar, Ana, também se existe uma expressão para o contrário. A mulher que interrompe o homem? Que interrompe o homem não deixa falar. Boa pergunta. Foi o que eu escrevi aqui, Augusto. Eu escrevi, será que tem o woman interrupting? Porque a falta de respeito, ela vai para os dois lados, seja man or woman, homem ou mulher. Olha, sinceramente, Paula, Pioto, Silvio Augusto, ai que preguiça, viu? Que preguiça dessa agenda. O senhor sabe o que é man interrupting. E no entanto, essa pessoa, essa repórter que fala, é quando um homem interrompe uma mulher, são as mesmas que aplaudem um homem batendo numa mulher no ringue nas Olimpíadas. Ali permanece o silêncio sepulcral dessa gente hipócrita que vem falar de man interrupting e aplaude um homem XY espancar, quebrar o nariz de uma mulher nas Olimpíadas e continuam em silêncio. Vocês são muito hipócritas. Mas muito, não é pouco, não. Agora, é impressionante como essa mesma turma rindo aí, né, que a gente mostrou com o Haddad tocando violãozinho, é impressionante que na época da Lava, na boa, né, na época ali áurea da Lava Jato, eles apoiavam a Lava Jato, plantão toda hora, Polícia Federal, faz busca, nova operação da Polícia Federal. E agora estão todos aí de joelhos, beijando, de joelhos ao sistema e beijando o anel do rei do momento, né. É vergonhoso isso, Paula. É vergonhoso. Como as pessoas se vendem, como as pessoas se ajoelham, como as pessoas pagam um pedágio ideológico covarde. Porque essas pessoas são covardes. Porque não tem outro nome, não tem outra coisa para ser falado quando você usa a expressão dentro da agenda do patriarcado, de que homens, chega de homens interrompendo mulheres, chega de homens tomando os lugares das mulheres no mercado de trabalho. E aplaudem ou ficam em silêncio quando um homem enche a cara de uma mulher de pancada nas Olimpíadas. Hipócritas. É vergonhoso e cansativo, né, Piotr, essa questão aí de alegar o gênero ali, o man-terrupting. O homem, quando o homem não deixa a mulher falar no meio de uma entrevista com um candidato à prefeitura de São Paulo. O homem até comentou aqui, dá uma carterada no meio. Agora vamos para o lado sério, mais sério da coisa, né, pessoal? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar ré. A mulher que pintou a estátua da justiça com a frase, entre aspas, perdeu mané, durante o 8 de janeiro. Até o momento, três dos cinco ministros do colegiado votaram pelo recebimento da denúncia apresentado no mês passado pela Procuradoria-Geral da República contra Débora Santos. Segundo a PGR, a cabeleireira de 38 anos cometeu os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração do patrimônio tombado. Ana, só para a gente trazer aqui os ministros que integram essa primeira turma do Supremo, são eles, então, três deles votaram já, né, pelo recebimento da denúncia, além do relator Alexandre de Moraes, também os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia, então, votaram no mesmo sentido para tornar ré. A Débora dos Santos, que está presa desde o ano passado, Ana. Paula, chega até a dar um frio na espinha, né, quando a gente lê uma notícia como essa, 17 anos de cadeia, porque escreveu com batom, perdeu Mané, numa estátua que representa a justiça que nós não temos visto ultimamente no Brasil. E aí, Paula, não tem como nós tirarmos o Brasil da equação, dessa nuvem que se tornou o assunto Venezuela, porque é aterrorizante ver como os mundos estão misturados, Brasil e Venezuela. Venezuela, porque hoje nós temos liberdade no Brasil, não, o Brasil não é ditadura, nós temos liberdade no Brasil de falar o que a gente quer, de falar o que a gente quer, de questionar as coisas que deveriam ser questionadas e, mesmo que não deveriam, que nós temos o direito de questionar qualquer assunto em relação à política, ao judiciário, governo, reformas, políticos, tudo isso tem a proteção da Constituição. A calúnia, a injúria, a difamação, tudo isso nós temos já, os artigos 139, 138, 139 e 140. Agora, nós temos um tipo de censura diária, nós pisamos em ovos, será que eu posso pedir os parlamentares para iniciar o debate sobre o voto impresso, auditável, ou isso vai dar algum problema para o canal no YouTube, a revista Oeste, ou... É inacreditável. É uma ditadura velada. Nós fingimos hoje que é uma democracia. Fingimos é uma democracia relativa, não sei nem ser relativa mais, Paula, porque você condenar uma mãe, dona de casa, há 17 anos de cadeia por atentado à democracia, porque escreveu perdeu o mané de batom, não foi nem pichado, né? Os pichadores aí, principalmente em São Paulo, agora eu estive em São Paulo, quantos lugares em São Paulo? Tudo pichado. Onde estão essas pessoas? Estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia? Por dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado? Então, Paula, nós temos que continuar sendo um descorranhado e continuar perguntando. onde está o Senado para colocar o nome e o sobrenome dessas pessoas na boca de cada senador, de cada deputado, a OAB. Não adianta discurso no microfone vago. Ah, porque o Brasil, estamos amedrontados, porque o Brasil, coloquem o nome da Débora dos Santos na boca, do Felipe Martins, do Daniel Silveira. e vocês não sabem, basta entrar aqui na Revista Oeste, toda semana nós divulgamos o nome de alguém que foi condenado a 15 anos, professora, o Silvio vai lembrar o nome aqui, da professora aposentada, 71 anos, condenada a o quê? 14, 15 anos de cadeia? Qual o nome dela? Clériston da Cunha, vocês conseguem falar? Chega, Paula, desse discurso de principalmente os tais conservadores, burquianos, acadêmicos, liberais, coloquem os nomes dessas pessoas na boca de vocês se vocês querem de fato defender a democracia. Sem os nomes dessas pessoas, não tem defesa nenhuma. Brasil 2024, Senado, Câmara, OAB, nós vamos condenar uma mãe a 17 anos de cadeia por escrever com batom perder o mané. Vocês estão loucos! Desculpa o desabafo, Paula, é aterrorizante as similaridades do Brasil, do PT, de 2024, com uma ditadura sanguinária como da Venezuela. Ana, você fez menção à professora, ela chama a Iracina Goshi, tem 71 anos. Está aí a foto na tela, nós também comentamos o caso da professora aqui no programa. Agora, Augusto, com relação à Débora dos Santos, vale só a gente fazer rapidamente uma retrospectiva. Ela segue presa desde março do ano passado. Mais de um ano, 16 meses presa. Sem julgamento. Sem julgamento. Sem denúncia, não tinha denúncia. Não, essa denúncia ocorreu mês passado, dois meses, nós até repercutimos... Isso, e agora o recebimento pelo... Exatamente, agora houve o recebimento dessa denúncia. E aí, Débora é mãe de duas crianças, um menino de seis e uma menina de nove anos. Nós também trouxemos aqui a repercussão que ela foi transferida de presídio. Ela saiu de Rio Claro, foi para Tremembé. Tremembé fica a 225 quilômetros distante de onde mora a família da Débora. E agora a gente traz essa situação de que a primeira turma do STF formou maioria, então, para tornar a Débora dos Santos ré. Ela ainda vai passar pelo julgamento e pode, pode, se for condenada, a pegar uma pena de até 17 anos, considerando as outras condenações que já foram realizadas pelos ministros do Supremo. Ela é denunciada por quatro crimes, então a pena pode chegar aí a 17 anos, mas a condenação ainda não ocorreu no caso da Débora. Nós estávamos falando da Venezuela, eu queria usar uma expressão que se aplica ao caso brasileiro. Eles vão normalizando a anormalidade. A anormalidade. Quer dizer, você vai e noticia que 15% dos venezuelanos adultos que permanecem no país pretendem sair, se o Maduro permanecer. é alguma coisa como, somados aos que já saíram, é alguma coisa como ter fora do Brasil o quê? 40 milhões de brasileiros, coisas assim. É uma diáspora desse porte. Aqui no Brasil, nós já temos exilados políticos aí, há uma multidão de exilados políticos, gente que fugiu para não ser preso. Os verdadeiros democratas defendem o Estado Democrático de Direito em todos os países. Esta é a luta. Ditadura e Estado Democrático de Direito. É aí que se enxerga com muita clareza a alma do PT. O PT gosta da ditadura. Ele odeia eleição que pode afastá-lo do poder. É igualzinho ao Chávez. Agora, vamos ao caso brasileiro. A Débora, ela foi condenada há 17 anos. Ainda não, Augusto. Mas já formaram maioria. Para torná-la ré. Ré. Exato. Ele vai ganhar os 17, porque o julgamento é por rebanho. Deve ser julgada por rebanho. Ainda lembrou o caso da professora. Não há individualização da pena. A Iracina Goste pegou 14 anos, Augusto. Perfeito. E não levar. Ela é mãe de duas crianças. Pois bem. O mesmo Supremo invocou a existência de dois filhos da mulher, do Sérgio Cabral, para devolvê-la ao lar. Ela ia ensinar coisas muito importantes para os moleques lá, que tinham já 13, 11 anos. Têm menos tempo de vida os filhos da Débora. Eles não precisam da mãe. Segundo o mesmo Supremo. Porque a mãe ia treinar para que eles se tornassem golpistas. Treiná-los para que se tornassem golpistas. Então, a mulher do Sérgio Cabral ia educar ladrões. Mostrar como se ruma. Como é que a jurisprudência do Supremo é esquecida nesses casos? É isso aí, meu povo, cara. Infelizmente, né, gente? Estamos vivendo num período pré ou dentro já do apocalipse. Eu acredito, eu acredito que a gente já está vivendo dentro disso. Ah, mas isso aí já aconteceu anteriormente, antigamente. Sim, quando a humanidade era mais boba, mais besta, né? O ser humano, ele está evoluindo. Só que agora ele parou de evoluir e entrou num processo de involução. A humanidade entrou num processo de involução, onde os homens são amantes de si mesmos. Eles não sentem mais amor ao próximo. Eles não veem as outras pessoas mais como o próximo, cara. Vai chegar ao ponto de um ser humano que, sem motivo algum, não cometeu o crime hediondo, a mulher, né? Ela não cometeu esses crimes que eles falam aí, estado da dona pra si, atentado ao armado. Não, não, ela não cometeu nenhum desses crimes, não. Pelo menos dentro da lei, não. Isso aí é algo que eles tiraram da cabeça dele mesmo. Vai dizer que ela cometeu isso. Ela riscou uma estátua. Se alguém puder me falar onde está o crime, ah, mas é a estátua tal, tal. Beleza, 17 anos. Normalmente, quem cometeu coisa semelhante? Vamos pegar pessoas que fizeram coisa semelhante. Normalmente, vamos supor que ficou muito. Ficou 30 dias preso. Vamos dizer que ficou bastante. Pagou ali uma fiança e aí vai fazer serviço comunitário, né? Vai, sei lá, dar um sacolão, vai limpar uma praça, limpar uma escola, durante um certo período, que seja uma tornozeleira. Vamos jogar no caso grave. Coloca uma tornozeleira eletrônica, desnecessária, réu primário, não cometeu crime hediondo, não cometeu nenhum crime contra ninguém, né? Foi lá e riscou uma estátua. Se alguém falar pra mim que isso aí é um atentado ao estado da dona Cracia de Direito, poxa vida, né? O que falar? O que falar do verde que eles defendem tanto que matou mais de 16, isso que saiu na mídia, né? Pessoas. O regime do cara lá já passou 16, saiu na imprensa. Os números devem ser muito maiores. Lembrando que sempre o que sai na imprensa tende aos números ser bem diferentes daquilo que saiu ali. Inclusive, até esses números aí do que aconteceu ali em 2020, não estou afirmando nada, mas por eu não crer mais, principalmente nessa imprensa aí, essa militante, por eu não acreditar mais nela, até isso aí, eu não afirmo que aquele número lá ele é real, né? Não consigo afirmar que aquele número lá ele é um número real, até porque todo mundo lembra o que aconteceu, né? Muita gente, ah, mas não foi isso, ele estava, teve um ataque lá e de repente eles colocaram lá o convite. Não foi o convite, foi outra coisa. Muitos relatos. Então, não falando que não aconteceu, não sou, mas os números que vieram daquela rede de esgoto lá, eu não acredito 100% em nada que vem de lá. Nada, nada, nada. Vamos torcer aí para que, sei lá, a gente tem que ter pé ainda, né? Que as coisas fiquem melhores, mas a tendência, segundo a Bíblia, é piorar a cada dia que passa. e é só Deus para livrar nossas famílias, nossos lares, né? Porque a gente não consegue bater de frente com esses caras, não consegue medir força com eles. E aí, temos que recorrer a Deus para que ele nos livre, né? e aí, Obrigado.